Gente, bom sucesso e América valendo vaga, só um voltaria à primeira divisão do Campeonato Carioca. Avenida Peixeira de Castro, por aqui passa a tradição, do pastel e da cervejinha antes do jogo. Aliás, clássico. Um clássico das antigas, como se lê na entrada da sede do Bom Sucesso, o dono da casa. E aniversariante, centenário rubro anil da Leopoldina. E se orgulha do também centenário Leônidas da Silva ter pedalado as primeiras bicicletas da carreira neste campo, que hoje tem o nome dele. Do outro lado, se é pra falar de história, que tal falar do América? Tem que torcer mesmo. O coração tem que bater forte, né? Bate forte, bate rubro, mas também apanha. Sofre para entrar no estádio. Os 800 ingressos colocados à venda terminam cedo. Apenas 80 entradas eram destinadas aos americanos. Sangue! Não, mas olha só. O acionamento não está podendo entrar aí, não. Muita gente ficou do lado de fora e reclamou. Tem que comprar o ingresso da torcida do Bom Sucesso e tentar entrar por aqui com a camisa do governo. Mas como o domingo é de decisão, todo sacrifício vale a pena. Mais do que um título da Série B, é o direito de estar entre os grandes novamente. Se não dá pra voltar ao passado, pelo menos é possível dar a volta por cima. O Leão da Leopoldina passou pela Primeirona em 2012. Foi rebaixado e jogava pelo empate para garantir o retorno. O Diabo caiu em 2008, voltou em 2009, caiu em 2011 outra vez. E arde mesmo jogando a sombra de seu nome. Sete vezes campeão carioca, o América vai continuar penando. Pelo terceiro ano seguido, longe da elite. Não encontra poucas dificuldades, não encontra muitas dificuldades. Inclusive dentro do próprio América, vai ficando cada vez mais difícil. Você acaba se tornando um clube de Série B. Porque tinha que vencer e foi dominado pelo Bom Sucesso na maior parte do primeiro tempo. No intervalo, momento ternura. O Thiago pediu a Beatriz em casamento. Ela disse sim na hora, mas ele errou o palpite. O Bom Sucesso vai ganhar de 1 a 0 com gols de 25 do segundo tempo. Teve cera, bate-boca, muito nervosismo. Gol nenhum. E nem precisava. O 0 a 0 deu o título a Cabo Friense, que já havia garantido o acesso no meio da semana. Mas o vice-campeonato da Segundona vai proporcionar uma lua de mel de primeira aos noivos. E reatou o casamento entre o Bom Sucesso e a sua história. E o Bom Sucesso hoje está novamente em um lugar que nunca deveria ter saído. Pelos jogadores que passaram aqui os 100 anos de existência. E está todo mundo dando Bom Sucesso e parabéns. Passa pela cabeça assim, caramba, será que eu vou jogar no Maracanã ano que vem? Passa, passa, com certeza. A gente batalhou para ter esse sonho. Sonho realizado. Conexão imediata. Leônidas da Silva, Maracanã. Bom sucesso, não vê a hora.